A Polícia Federal incinerou hoje mais de 7 toneladas de cocaína que foram apreendidas só no porto de Paranaguá. A queima da droga foi feita na região metropolitana aqui de Curitiba, em um forno de grande porte. Desde o início do ano, a PF já incinerou mais de 66 toneladas de droga apreendidas aqui no Estado.